Não passe esse vídeo, eu quero abençoar a sua semana com essa oração, você aceita? Pai de amor, de ternura, de graça, consola cada coração, prepara uma mesa na presença dos inimigos do teu povo, honra a fé de cada um através dessa oração, vai iluminando os seus caminhos, o seu pensamento, o seu entendimento, para que eles possam prosperar, conquistar, dar a volta por cima nessa semana. Seja uma semana de vitórias, de realização, de portas abertas, que todo o mal sejam eles desfeitos agora. Caia por terra a inveja, o olho grande, toda a praga, toda a maldição, todo o trabalho feito e arriado contra a tua vida é desfeito agora e lançado por terra. Você é livre para vencer, para empreender, para inovar, para crescer profissionalmente e em todas as áreas da sua vida, sejam elas abençoadas agora. Receba a luz, receba a vida da parte de Deus, receba o toque do Altíssimo, as virtudes do Espírito Santo. Pai, guarda essa família no teu esconderijo, no teu abrigo, debaixo das tuas asas, em um lugar seguro. Livra até dos laços escondidos de Satanás. Perdoa os seus pecados, as suas falhas, erros, transgressões, iniquidades. Traz a tua paz, o teu amor. Vai, Senhor, trazendo o refrigério, a calmaria aí nesse lugar. Tira as brigas, contendas, desavenças, Senhor. Tudo aquilo que o inimigo tem planejado, maquinado, para arrasar com essa família, desfaz uma vez por todas, Senhor, e traz a vitória nesse lar. As bênçãos inigualáveis dos altos céus, a prosperidade, a abundância, a riqueza, o teu favor, o amor que vem de ti. Em nome de Jesus, abençoa casamentos, famílias, dos filhos aos pais, dos pais aos filhos, Senhor. Que eles possam experimentar a tua boa, a sua perfeita e agradável vontade. Vida e vida com abundância. Eu profetizo em nome de Jesus o favor dos altos céus, o sol das justiças. As coisas vão começar a florescer na tua vida. O choro dura uma noite, mas a alegria vem o amanhecer. Deus te leva além agora, para um lugar de conquista, de promoção, de recomeço, de restituição, de felicidade, de paz. Em nome de Jesus, você vai vencer. Aquieta a tua alma e prepara o teu coração, porque Deus está agindo. Ele não dorme, Ele está trabalhando para te entregar o melhor dessa terra. Toma posse da tua bênção. Escreve lá nos comentários, eu recebo e creio em nome de Jesus, graça e paz.